Boa noite a todas, é a nossa live de domingo que acontece aqui todos os domingos às 19h19 onde a gente traz um tema pra trazer um pouco de consciência pra esse tema e o tema de hoje então é muito pedido por você sempre, né, que é como a gente se planeja pra emagrecer como que a gente faz pra conseguir conquistar essa meta, né, e não chegar lá no final do ano querendo emagrecer, tá bom? Quem que não chegou no final do ano, né, no começo do ano, frustrada por não ter conseguido atingir a meta que tinha de emagrecer e acabou traçando mais uma vez essa meta e acabou de novo não conseguindo, então o que acaba acontecendo assim com muitas mulheres nessa questão do emagrecimento? Como é vendido por aí? Como se fosse algo muito fácil? Não é fácil, é simples emagrecer, pode ser um processo simples, por quê? A gente vai ter uma alimentação saudável, algumas estratégias, mas não é fácil, né, Guria? Se fosse, vocês não estariam aqui comigo agora, tenho certeza que quem tá aqui quer emagrecer, quer melhorar os hábitos, né quer planejar uma semana então de uma maneira mais consciente e assim, como é vendido essas fórmulas mágicas assim, ah, emagrecer 10 quilos em um mês, né, por isso que eu recebo essas mensagens assim eu falei pra vocês que eu comecei a gravar mais vídeos sobre esse assunto porque ali em setembro, outubro, eu fiquei muito preocupada com a quantidade de mensagens que eu recebia de mulheres me mandando assim, Maia, como é que eu emagreço até o final do ano 10 quilos? E eu disse, gente, como assim tu quer emagrecer 10 quilos agora em setembro, né? Ah, é possível, uma coisa que gosta muito de me perguntar, é possível emagrecer? E eu sempre gosto de falar, é possível, mas de que maneira você vai fazer isso, né? Você quer fazer de uma maneira realmente saudável? Então, a gente vai chegar no tema da live que é planejamento alimentar então assim, ele é a chave, tá, gurias, de um emagrecimento saudável eu ouso dizer assim, que ele é o primeiro passo se você deseja emagrecer, ele é o primeiro passo você precisa se planejar e como que a gente se planeja, né? Existem várias maneiras de a gente fazer isso eu quero trazer pra vocês aqui uma maneira realmente assim, que não seja algo engessado, sabe? Planejamento pra mim não é uma prisão, sabe? Não é pra vocês ficarem Ah, eu tenho que fazer isso de uma maneira muito rígida assim, não Eu já falei por aqui que eu gosto sempre de falar em hábitos mais saudáveis em pequenas metas inclusive eu uso uma ferramenta é pra isso é pra vários hábitos que eu quero atingir e inclusive é essa ferramenta que eu vou disponibilizar pra vocês e no caso de hoje como aqui o tema da nossa live é planejamento alimentar eu fiz ali um resuminho da live e coloquei também a ferramenta abaixo então a minha sugestão bom, mas eu vou contando ao final ao longo da live o que eu acho que vocês podem fazer com essa ferramenta, tá bom? Então assim, a minha ideia hoje aqui é que vocês, a partir de amanhã, tá, gurias vamos combinar isso, assim quem for fazer esse planejamento quem tá assistindo aqui a live eu quero muito que vocês imprimam lá depois no grupo eu vou disponibilizar pra vocês a ferramenta imprimam ou passem a limpo e se comprometam mesmo pra que no próximo domingo a gente se encontre aqui e a gente veja o que a gente pode melhorar a minha ideia é que vocês tenham já benefícios que vocês sintam já a melhora desses pequenos hábitos no dia a dia de vocês nessa semana então eu preciso que vocês primeiro fiquem comigo na live, né porque eu vou contar tudo ao longo aqui pra vocês mas também que vocês se comprometam então primam, façam a ferramenta porque eu acho que essa é a primeira maneira assim, a gente não tem, gurias como conquistar, né o emagrecimento saudável, tá sem a gente praticar e sem a gente se planejar então assim, vamos lá eu anotei aqui alguns pontos pra vocês pra que vocês não sejam assim engolidas, sabe pela rotina de vocês nesse começo do ano o que que eu escuto muito de alunas escuto de muitas mulheres assim que no começo do ano a gente gosta muito de fazer, né planejamentos eu também tenho os meus aqui eu tenho uma agenda eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar com planejamento com vários planejamentos então eu tenho aqui uma agendinha faço meus planejamentos vocês viram que eu faço mapa dos sonhos então eu acredito muito nisso assim, eu acho que quando a gente coloca ali a nossa energia de ação naquele papel a gente já tá fazendo um hábito a gente já tá realmente mandando essa informação pro cérebro que a gente quer ter um hábito novo assim então o que que eu quero propor pra vocês, né que nesse começo do ano vocês façam isso e que vocês não deixem que tudo que vai acontecer ao longo do ano tire o foco de vocês, né desse plano de metas vocês vão ver hoje que vocês podem fazer ele, gurias nessa semana na próxima vocês podem usar o ano inteiro, tá eu vejo aqui muitas pessoas que acabam caindo, né nesse ciclo vicioso o que que é esse ciclo, né ali no começo de janeiro faz aquele monte de meta quer emagrecer quer isso, quer aquilo só que chega no final do ano e ela não atingiu esse objetivo por quê? porque provavelmente foi feito de uma maneira que pra ela não servia então o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, gurias que existem várias questões, tá vários fatores que podem dificultar o processo de emagrecimento de vocês eu até quero perguntar aqui pras gurias que estão chegando pra quem tá me acompanhando aqui qual que é o maior desafio pra você perder peso? existem vários, né pode ser, por exemplo a falta de tempo pra organização das marmitas da alimentação pode ser também a falta mesmo de uma orientação de não saber o que comer pode ser a procrastinação você vai deixando pra depois amanhã eu começo depois eu começo quando você vai se dar conta você já tá com a sua saúde comprometida né porque quando a gente fala aqui em emagrecimento eu tô falando em saúde também a gente sabe que a perda de peso ela traz junto com ela diversos benefícios né de disposição né da gente se sentir melhor e eu acho que a gente pode fazer isso de uma maneira consciente essa é a minha ideia com esse planejamento pra vocês o que eu quero trazer aqui hoje, gurias assim pra gente conseguir superar esses obstáculos que todas vocês me trouxeram aqui nessa dificuldade de emagrecer né porque que eu falo que emagrecer por mais simples que seja porque é um processo simples a gente tem todas as ferramentas em casa pra emagrecer eu tenho aqui algumas seguidoras que me mandam às vezes assim eu não posso fazer atividade física inclusive naquele videozinho do Rios que eu fiz ela teve uma seguidora que até comentou ela tem um problema ósseo e tal ela não consegue fazer mas ainda assim será que eu posso emagrecer né algumas me perguntam não pode o processo de emagrecimento gurias ele tá muito mais relacionado a esses ajustes né nos hábitos alimentares do que você ter que ir pra academia é claro né que se a gente une os dois alimentação e atividade física né um acompanhamento também pra quem precisa psicológico é assim o melhor dos mundos mas o que eu quero falar pra vocês que dentro de casa na sua cozinha você consegue emagrecer porque a gente tem essas ferramentas em casa então vejam como é algo que pode ser simples você não precisa de um personal né eu vejo aqui muitas pessoas falam assim também a Flávia emagreceu mas pra ela é fácil porque ela tem dinheiro quem nunca escutou isso ah pra artista é fácil e tal eu não quero comparar eu acho que cada pessoa tem a sua realidade tá eu sempre gosto de falar isso pra vocês mas eu tô aqui todo domingo pra mostrar assim que vocês têm aqui muito conteúdo de graça sabe então vocês podem sim fazer né essa transformação na vida de vocês pela saúde de vocês sabe então não coloquem muitos mais obstáculos do que existem assim esses aqui que vocês me trouxeram a gente consegue superar com o planejamento tá então assim pra começar o que a gente precisa pensar como que a gente vai fazer um planejamento alimentar o que é muito importante gurias primeira coisa vocês precisam anotar vocês precisam visualizar quais são né qual é então a meta de vocês o que vocês querem atingir nesse planejamento alimentar hoje a nossa live aqui eu coloquei planejamento alimentar para emagrecer porque a grande maioria de vocês me manda esse pedido então você escreve isso né no planejamento lá quando você abrir o pdf que é um planejamento para emagrecer essa é a sua meta então se comprometa com ela sabe eu acho que às vezes a gente não consegue atingir alguma meta porque a gente acaba não se comprometendo de fato né a gente fala uma hora eu faço uma hora eu vou e aquilo fica muito no campo das ideias né e nós seres humanos nós tendemos muito a colocar tudo no campo das ideias então a gente precisa trazer aqui para o nosso campo material para a gente conseguir concretizar para a gente conseguir materializar as coisas né e isso gurias depende só da gente né então depende só de você depende só de você que está aqui hoje comigo nesse domingo assistir a live baixar lá o pdf no telegram e amanhã segunda-feira começar a fazer tá e eu quero que vocês me marquem também ou compartilhem podem compartilhar com quem vocês acham que precisa começar né dar esse primeiro passo tá então assim anotar é muito importante tá aí a gente vai para uma segunda dica que eu gosto muito de fazer eu acho que escrever nos traz muito essa consciência assim do quanto que é importante a gente ser detalhista né quando a gente vai fazer um planejamento de qualquer coisa né aqui existem diversos tipos eu faço planejamento para tudo na minha vida para trabalho para tudo mas para essa questão da alimentação quanto mais detalhista a gente for melhor é um exemplo assim né quem me acompanhou aqui no mês de dezembro viu que eu me desafiei a me exercitar todos os dias né que é um desafio para mim eu já conversei com vocês que é a questão da alimentação hoje já é algo que faz parte da minha vida mas que claro eu tive esse processo também então foi aos poucos né eu fui persistindo e hoje já é um hábito já é muito natural mas a atividade física eu preciso estar sempre voltando assim então eu me desafiei em dezembro fiz lá até uma hashtag para vocês que era é 40 minutos todos os dias né então eu me desafiei todos os dias claro que eu não consegui todos os dias né foram 38 dias desses 38 dias eu fui me exercitei mesmo durante 30 dias para mim isso é muita coisa porque esse ano né que a gente estava mais isolado em casa eu acabei adiando muito acabei deixando muito para depois não me exercitava em casa então esse desafio essa pequena meta acabou sendo alcançada assim então eu fiquei bem feliz com o resultado sabe mas eu fui específica né eu não falei assim ah eu quero fazer atividade física em 2020 porque isso é muito amplo né você precisa falar qual atividade física você vai fazer quantos dias na semana então lá hoje nesse pdf coloquem isso né qual atividade vai ser corrida vai ser caminhada vai ser aeróbico seja muito detalhista porque quanto mais detalhes você traz para esse planejamento mais você consegue visualizar ele né mais você consegue realmente anotar todos esses hábitos também que você quer o que a gente precisa entender é o objetivo aqui né desse planejamento dessa live é o emagrecimento para emagrecer gurias a gente precisa é número um né como eu falei fazer um planejamento mas existem vários hábitos que a gente precisa transformar para colocar nesse planejamento né quais são eles justamente esses hábitos que vão auxiliar para que aqueles obstáculos que vocês me falaram não atrapalhem o processo de emagrecimento de vocês então a gente pode dar alguns exemplos né algumas trouxeram aqui para mim a questão da compulsão alimentar a questão da ansiedade como que a gente consegue lidar né com essas questões assim a gente pode fazer uma meditação né a gente pode quem sabe dormir um pouco mais cedo sair do celular mais cedo ter menos contato com as telas né já é comprovado que tantas telas tanto estímulo né acaba ativando mais a nossa ansiedade procurar ajuda enfim mas tudo isso tem alguns hábitos que a gente precisa ter então lá no planejamento coloque por exemplo assim se o seu obstáculo para emagrecer é a ansiedade o que você vai fazer para lidar com a ansiedade né gente eu acho assim que se a gente ficar só falando ah eu não emagreço porque eu sou ansiosa eu não emagreço porque eu gosto de doce você se coloca numa situação muito passiva diante da vida né sendo que você tem o poder da ação né você tem essa essa a toda capacidade né para alcançar esse objetivo e no mundo hoje como a gente está vivendo gurias emagrecer é algo que como eu sempre gosto de falar assim está muito relacionado a nossa saúde né a nossa imunidade porque geralmente assim quando alguém busca uma alimentação saudável né era para ser assim essa pessoa vai fazer um plano alimentar mais rico em fibras né mais rico em macronutrientes de qualidade então ela vai estar protegendo todo o sistema imune dela né então por isso que a questão do emagrecimento é algo que traz sim mais saúde para todas nós tá bom aí a outra dica para fazer esse planejamento é muito importante que vocês coloquem nele por exemplo além desses hábitos né que vocês coloquem por exemplo é deem muita importância para o tempo né então assim ali como o exemplo que eu dei né 40 minutos de atividade física mas se o seu problema é organização eu vi que alguém falou isso também se o seu problema é organização você pode colocar como que você pode se organizar melhor né quem sabe acordar uma hora antes né ou uma dica bem melhor que essa quem sabe é ficar uma hora menos nas redes sociais me contem aqui quantas de vocês eu falo por mim tá eu também quantas de nós aqui então não poderíamos reduzir um pouquinho no tempo nas redes sociais né a gente claro que se informa muito aqui hoje a gente tá aqui estudando a gente tá sempre aqui estudando juntas né mas quantas vezes a gente tá ali só zapeando sem estar ali às vezes nem pensando a gente tá né a gente entra meio no automático comentem aqui pra mim quem que nunca passou por isso né de tá por exemplo vai no banheiro ficar horas no telefone ou vai e você não tá ali não tá te acrescentando nada você tá só naquele modo ali do celular só é descendo ali scrollando né o feed então essa pode ser também é um hábito né pra você colocar lá no seu planejamento é algo que eu utilizo né então assim eu o ano passado tentei deixar o meu tempo de rede social o máximo possível pra trabalho então assim é pra eu evitar justamente essa perder o foco né perder o foco do que eu realmente quero fazer do que realmente me traz saúde porque eu noto que quanto mais tempo a gente fica gurias sem foco no instagram mais ansiosa a gente fica não sei se acontece com vocês assim mas eu recebo muitos relatos nas mentorias em aula quando a gente tá conversando nas mentorias em grupo eu vejo que isso é muito frequente me contem se acontece com vocês também né então será que vocês não conseguiriam reduzir 40 minutos 30 minutinhos de instagram né pra você poder fazer outra coisa pra você por exemplo poder organizar as suas marmitas pra semana eu sempre falo que existem diversas maneiras de emagrecer existem diversos caminhos né só que o que eu sempre trago aqui é uma visão mais global pra que todas possam pegar alguns hábitos pra sua vida né e são hábitos que funcionam pra todo mundo então por exemplo pra quem me falou que tem dificuldade de emagrecer pela questão do tempo gurias marmitas né então assim separem todo dia 40 minutos a menos no instagram tá ou na rede social que vocês usam e aí você pega esse tempo contabiliza esse tempo lá no domingo e fica uma hora uma hora e meia preparando as marmitas fraciona pra semana sabe a gente falando aqui pode ser que você acabe não fazendo isso mas eu tenho certeza que se você pegar o material que eu vou deixar lá no telegram anotar isso que eu tô falando então coloca lá menos meia hora nas redes sociais né aí vai chegar no domingo ele é um planejamento de segunda até domingo eu fiz pra vocês então lá no domingo você pode colocar quanto que sobrou de tempo pra mim né então quanto que eu economizei você vai conseguir fazer outras coisas você não vai perder tempo assim eu vejo que muitas pessoas falam ah eu não tenho tempo eu não tenho tempo o que a gente precisa tratar gurias o nosso tempo como se ele fosse o nosso dinheiro assim porque ele é né e a nossa saúde também porque eu vejo que muitas pessoas dão muito valor ao dinheiro muito muito valor e esquecem de dar valor a sua saúde ao seu tempo então vamos tratar o nosso o nosso tempo como dinheiro porque ele realmente é então use com disciplina sabe assim eu não tô dizendo que você não pode ficar zapeando no Instagram claro que não mas usa com disciplina usa de uma maneira que não vá te tirar tempo de outras atividades que vão fazer com que você alcance seus objetivos né a longo prazo como emagrecer como se sentir melhor né como de repente poder colocar aquela roupa que você quer eu vejo que muitas mulheres por exemplo não gostam de ir à praia não se sentem confortáveis então assim vamos fazer né primeiro sempre se aceitar eu sempre falo isso pra vocês não existe o corpo do verão né existe um corpo saudável eu sempre defendo aqui mas se você quer emagrecer não tem problema nenhum mas faça isso com consciência faça isso honrando a sua saúde tá bom outra dica fundamental pra fazer esse planejamento é que você seja muito mas muito muito realista tá eu acho que assim quando vocês pegarem lá o pdf coloquem por favor assim ó seja realista sabe coloque o seu nome ali coloque seja realista por que que eu falo isso quando a gente pega gurias essas ferramentas eu trabalho muito com essas ferramentas eu gosto muito disso assim então eu tenho várias aqui eu tenho algumas aqui que são do programa conscientiza tem outras que vão entrar também no meu programa de emagrecimento eu tenho as minhas pessoais eu tenho muito o que acontece quando a gente olha essas ferramentas a gente tem uma tendência de ter umas ideias meio fora assim sabe de querer demais de sonhar um pouco demais assim eu sempre falo pra sonhar a gente faz o nosso mapa dos sonhos que é outra ferramenta não é a ferramenta de emagrecimento né pra emagrecer pra uma ferramenta de planejamento alimentar você precisa ser muito realista então o que que isso quer dizer isso quer dizer que não tem como você colocar assim ó eu quero emagrecer três quilos essa semana sabe ou eu quero ficar toda semana se você come muito doce por exemplo né ah eu não quero comer nada com doce essa semana eu quero comer só vegetais sabe não faça nada que você ainda não fez sabe se por exemplo né você quer ter uma alimentação mais saudável se você quer por exemplo reduzir o consumo de açúcar pense assim bom essa semana eu vou começar a usar menos o açúcar refinado e vou usar mais o açúcar mascavo de repente ou vou usar mais a canela comecem com metas realistas sempre que eu vejo essa questão do emagrecimento algumas né coisas que são vendidas por aí por exemplo ah emagreça dez quilos em um mês dois meses gente isso não existe assim você não vai conseguir emagrecer de uma maneira saudável eu posso fazer uma live também explicando pra vocês assim quantos quilos a gente pode emagrecer por semana como que é feito essa conta né quantas calorias você precisa queimar pra emagrecer um quilo né o que eu sempre gosto de falar gurias um quilo é muita coisa sabe um quilo é um saco de arroz né dois quilos são dois cinco quilos meu Deus é muita coisa mesmo então como a gente vive muito nesse mundo de números e números né acaba que fica banalizado o processo de emagrecimento parece que quando você fala emagreci meio quilo a pessoa fala ai que pouco não é nada eu emagreci tanto com a dieta x né sendo que a pessoa perdeu muito mais do que ganhou então o que eu sempre gosto de falar seja muito realista nessa meta coloque por exemplo se você quer emagrecer você pode colocar meio quilo por semana é uma meta ok um quilo tá mas aí tomando cuidado com isso assim cada pessoa tem um organismo eu acho interessante você colocar ali se você quiser né um valor por exemplo mas coloca um valor muito realista não coloca nada muito fora assim sabe 5 quilos numa semana gente isso é surreal você vai passar fome você vai andar desmaiando como eu vejo muitas pessoas que já passaram por isso recebam muitas mensagens assim então por isso que eu gosto tanto de falar isso pra vocês assim sejam muito realistas tá é importante que vocês anotem que vocês escrevam sabe eu acho que essa live era muito isso que eu queria trazer pra vocês assim pra quem quer emagrecer pra quem quer se planejar lembra de escrever isso lembra que você quer anota olha eu quero emagrecer mas bota ali né um pouquinho a gente tá no começo do ano lá seguidoras que me mandaram mensagens em setembro que queriam emagrecer 10 quilos no final do ano pensa em emagrecer 10 quilos nesse ano de repente né 1 quilo ali meio quilo a cada ano é super ok tá mas aí vocês precisam disso né dessa prática diária de fazer isso aos poucos ó aqui a Tia comentou honrem os seus corpos gente a frase mais importante que eu já ouvi de alguém que fala de alimentação e emagrecimento obrigada eu que agradeço gurias vocês estarem aqui vamos fazer assim então ó a senha lá do nosso pdf que a gente vai ter lá no nosso grupo a senha vai ser honrar corpo tá é só honrar corpo tá a ideia de ter essa senha é mais assim pra que todas se comprometam mesmo sabe a fazer eu acho que isso é uma questão assim o processo de emagrecimento envolve muito comprometimento gurias então se a gente não se compromete se a gente não vem aqui não assiste não escreve acaba que distancia assim então se você tá aqui se você tá nessa live vai baixar o pdf saiba disso que você já tá no primeiro momento assim né de fazer mesmo de conquistar esse seu objetivo independente do que for pode ser qualquer um como eu falei eu uso essa ferramenta pra vários vários e vários objetivos e aí o que mais então que eu quero falar ah bom a última dica então assim na verdade não é a última dica mas eu quero falar pra vocês que é muito importante que nesse processo de planejamento gurias por favor não tenham medo de errar tá no planejamento eu vejo que muitas pessoas quando chegam assim ou voltam pra conversar comigo até nas mentorias mesmo nos grupos de mulheres nas alunas ai não consegui fazer a semana não deu certo aquele hábito que a gente combinou não rolou né não tem problema nenhum tá é bem é bem importante que vocês escolham por exemplo lá nesse hábito nesses hábitos né pro processo de emagrecimento escolham hábitos né que são obstáculos pro emagrecimento de vocês tá eu vou dar só alguns exemplos aqui pra quem quiser anotar que pode ser por exemplo procrastinação tempo compulsão alimentar ansiedade é o que mais falta de orientação né então assim são cinco né tentem colocar cinco hábitos pra semana eu até já acho demais tá porque que acontece nesses obstáculos cada um vai ter um hábito que você pode colocar então falta de orientação você pode entrar lá no meu canal do youtube e botar na playlist hora da consciência tem mais de quinze aulas lá de nutrição nutrição vegetariana emagrecimento tudo você pode assistir na velocidade maior então se for ansiedade você pode colocar ali no planejamento o hábito de meditar então vão colocando alguns pequenos hábitos nesse planejamento e lembrem né que se você não conseguiu fazer um ah essa semana eu não consegui caminhar não consegui fazer tal hábito não tem problema nenhum você vai assinalar aquele hábito e na próxima semana lá na ferramenta eu coloquei isso também né pra que você sempre possa melhorar na próxima semana então você pode imprimir por exemplo um cinco desse material e fazer nas próximas semanas em Ergurias a gente passa por muitas fases nesse processo de emagrecimento assim não é sempre linear né o que eu vejo muito por aí é compra tal programa você vai começar aqui linear assim você vai fazer tais 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 planos e você vai chegar aqui no emagrecimento não é como é que é a realidade né daria até um meme o processo de emagrecimento ele é assim né a gente vai pra baixo vai pra cima e gira como a vida então se a gente tem pilares pra sustentar se a gente tem pessoas né se a gente tem ferramentas a gente consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila o meu objetivo aqui em 2021 pra vocês gurias é trazer essa visão desse emagrecimento que eu vejo que todas vocês pedem pra mim de uma maneira mais leve tipo mais leveza sabe que você possa fazer isso sem sofrer sabe sem meu Deus não emagreci nem um quilo essa semana por exemplo lá no planejamento se você não emagrecer tá tudo bem alguma coisa aconteceu no teu corpo você pode ter ganhado massa magra você pode ter enfim sabe assim mas saiba que tudo isso faz parte do processo por isso que anotar é tão importante por isso que ter essas ferramentas é tão importante ter o caderninho de vocês as gurias do programa conscientiza sabem né eu sempre falo tenha um caderninho tenha um caderninho de vocês tenho muita vontade de ter assim fazer um planner nosso mas sair mais pra frente a gente vai ter lá na plataforma a gente já tem ferramentas de planner né mas eu ainda tô isso é uma ideia futura por aí tá bom gurias eu gosto tanto de bater papo aqui com vocês que se eu pudesse eu ficaria mais tempo tá bom mas eu sei que vocês querem a ferramenta então eu vou disponibilizar lá no nosso grupo não esqueçam de printar a live de compartilhar nos stories pra que mais mulheres vejam lembrando que a senha do pdf é honrar honrar corpo então lembrem de baixar lá esse planejamento alimentar que vai ser um plano de ação também pra semana de vocês comecem amanhã quanto antes melhor e lembrem disso lembrem de ir aos poucos lembrem que assim eu quero muito que vocês enxerguem esse planejamento como se vocês fossem fazer uma corrida por exemplo numa pista sem obstáculos ou com obstáculos tá se você for fazer o seu planejamento alimentar com essa ferramenta você vai fazer essa corrida sem obstáculos então você vai fazer com organização a organização ela nos poupa tempo né ela nos direciona pra que a gente consiga chegar mais rápido no nosso objetivo tá bom um beijo pra todas obrigada por terem assistido a live tá bom gurias um beijo pra vocês e excelente domingo um beijo pra vocês